Você quer se cadastrar no Auxílio Conectividade? É uma iniciativa do Instituto Federal do Rio de Janeiro para garantir que todos os nossos alunos tenham condições de acesso à internet para estudos não presenciais durante a pandemia. Vamos entender como funciona a inscrição? Primeiro passo. Você deve entrar no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, o SIGA-A, para atualizar seu cadastro. Selecione a opção Aluno e digite sua senha para entrar no sistema. Depois, selecione a opção Meus Dados Pessoais. Verifique seus dados, faça as eventuais alterações e confirme. No campo Situação Socioeconômica, informe o rendimento total de sua família observando as regras do edital. Digite também o número de pessoas que moram com você. Informe seu RG e senha e clique em Confirmar. Segundo passo. No portal do Dicente, clique na aba Bolsas e na opção Aderir ao Cadastro Único. Selecione a caixa disponível e clique em Continuar. Preencha as informações do seu perfil, descrição pessoal, áreas de interesse e, caso possua, informe o link do seu currículo Lattes. Na tela seguinte, confirme o seu endereço. Em seguida, aparecerá a tela do questionário socioeconômico. Preencha os dados e confirme a inscrição. Terceiro passo. No portal do Dicente, clique em Bolsas, Solicitação de Bolsas, Solicitação de Bolsa Auxílio. Leia as instruções, selecione o auxílio pretendido e clique na caixa para confirmar que compreendeu as informações. Caso queira solicitar mais de uma modalidade de auxílio, você precisará refazer o processo após a conclusão deste primeiro, como vamos explicar mais adiante. Clique em Continuar. Na tela seguinte, confira os dados preenchidos, selecione o turno em que você estuda e escreva uma justificativa para a solicitação do auxílio. Neste momento, não é obrigatório inserir documento digitalizado, apenas a justificativa. Clique em Cadastrar. O sistema vai emitir um comprovante com código de verificação. Para solicitar mais de uma modalidade de auxílio, clique em Voltar para refazer os passos de seleção de bolsa e selecionar uma nova modalidade. Conclua o processo até a emissão do novo comprovante. Para saber todos os detalhes do auxílio conectividade, acesse o endereço que está na descrição deste vídeo. Inscreva-se no canal do IFRJ e acompanhe as nossas redes sociais. Instituto Federal do Rio de Janeiro, educação pública, gratuita e de qualidade.